Tomasi Logística abre 20 vagas para motoristas carreteiros A Tomasi Logística, empresa gaúcha com mais de 30 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas Abriu um novo processo seletivo para a contratação de 20 motoristas carreteiros no Rio Grande do Sul Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação, categoria E, ensino fundamental completo, experiência comprovada na função, disponibilidade para viagens e residir no estado do Rio Grande do Sul Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo que atenda aos requisitos Devem encaminhar o currículo para o seguinte WhatsApp, que é o oficial do RH da empresa Através do seguinte número 051-98301-8100 Repetindo 051-98301-8100 Entre contato apenas se você residir no estado do Rio Grande do Sul Atualmente a Tomasi Logística é especializada no transporte de cargas completas E oferece serviços de transporte, armazenagem, cross-docking e distribuição Tomasi Logística abre 20 vagas para motoristas carreteiros no estado do Rio Grande do Sul Essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando no botão inscrever-se Ou clicando aqui nesse card Peço também que ative o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Um forte abraço a todos Até a próxima Ad sumus